Fala galera do YouTube, galera que acompanha o canal Pesca, Aquarismo e Cultura. Tudo bem com vocês galera? Pra quem não me conhecendo, me chamo Edson. Hoje eu tô aqui pessoal gravando esse vídeo, gostaria de iniciar esse vídeo fazendo um agradecimento especial a cada amigo, cada inscrito aí do canal, pois atingimos uma marca de 10 mil inscritos, olha que legal. Um abraço especial pra cada um de vocês inscritos, a vocês que estão chegando agora no canal também. Um agradecimento especial aos meus familiares que sempre me acompanham, sempre me dão estímulo, força pra estar aí, firme e forte nesse hobby, gravando vídeo aí. É o meu amigo Fábio Pérez, um grande abraço pra você Fabinho. Edson Condessa também, que gosta de aquarismo, tá sempre me acompanhando e dando uma força, uma moral. Um grande abraço pra vocês. Hoje nesse vídeo pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês a minha coleção de facas. Faca de pesca, faca de caça, faca só de coleção mesmo, faca antiga, tem o Estrela Ninja, tem um monte de coisa que eu vou estar mostrando hoje pra vocês. Eu dei um upgrade aqui no meu escritório, que é o local onde ficam os aquários. e eu tirei as facas pra dar uma limpada, que algumas estavam sujas, algumas estavam guardadas há bastante tempo, criaram alguns pontos de ferrugem. Então eu vou estar só mostrando pra vocês, apresentando pra vocês, né, essa minha coleção e colocando no meu quadro e mostrando também pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Me acompanha nessa? Bora! Tchau! 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 Bom pessoal, como eu vou estar precisando das duas mãos livres, vocês vão notar que o áudio está um pouco diferente, né, eu estou usando a GoPro, fiz uma adaptação do boné aqui, pra estar mostrando aqui a coleçãozinha pra vocês, tá? Começando a direita pra esquerda, aqui estão os meus machados, tá? Deixando uma coisa bem clara, pessoal, não estou esperando nenhum apocalipse zumbi não, tá? Isso aqui é só item de coleção, coisa que eu gosto bastante, tá? E eu tenho aqui em casa, tá? Então eu tenho dois machados, né, eu sempre gosto de manter proteção, ó, essa parte de borracha aqui, porque como tem criança em casa, pode se aqui queira ver, queira mexer, né, assim como as facas, né? Faca super leve, né, 5 em 1, né, aqui tem lâmina, aqui tem descamador de peixe, aí tem abridor de lata, tem um monte de recurso aqui, uma corda que você pode tirar pra utilizar pra algum recurso, tá? Lembrando que as facas elas estão sujas, tá, pessoal? Eu vou estar limpando, tá? Aqui facas táticas também, ó, tem uma bússola aqui, tem uma excelente empunhadura, né, uma belíssima faca, ó, norte-americana. Essa aqui já é de origem brasileira também, deve ser faca 3 em 1, muito legal também, leve, fácil empunhadura, bacana demais. Outra faca, vocês vão ver que tá branco aqui, pessoal, como que eu cuidava das lâminas com óleo que eu passava, acabei passando aqui na empunhadura também aqui, ficou esse tom branco aqui. Tem que meter uma escovinha nela com sabão pra tirar isso aqui, enxugar bem pra não enferrujar e guardar. Facas parecidas, né, essa daqui, por exemplo, o que diferencia das demais é que ela tem a bússola, ó. Tá esbranquiçada por causa do óleo também, né, alguns pontos de ferrugem também aqui. Outra faca muito semelhante a essa daqui, ó, essa aqui foi a primeira faca tática de pesca que eu tive, ó. Guardo ela muito bem, tem até a bússola aqui, ó. Tenho também aqueles, aquelas bainhas que estão guardadas também, caso eu precise utilizar alguma delas eu pego a bainha, né, acabo guardando elas. Essa daqui tem lanterna, tem uma excelente empunhadura, tem bússola também, excelente faca, alguns pontos de ferrugem que eu vou estar tirando também. Essa faca aqui, pessoal, é bem uma faca, né, eu venho do meu avô, Juan, que Deus o tenha, é... Ela tá datada aqui, pessoal, de 1976, essa faca aqui. Então é uma faca que eu guardo com muito carinho, né, ela pode ser fechada, ó, e aberta, mas eu sempre mantenho ela assim. Essas facas que são lindas, que elas possuem uma camuflagem de uma diferente da outra, é mais item de coleção do que de uso pessoal mesmo, né, do dia a dia. De todas elas, pessoal, o que eu mais uso são as de cima aqui, ó. Canivetes, né, fácil de guardar no bolso, né, conseguir andar por aí pelo sítio, né, algumas até com marca de barro, que eu não tirei ainda, que eu usei recentemente, ó. Vou tá fazendo isso, vou assistir e colocar no quadro pra vocês verem. Canivetes suíces, aqui eu lembrei que eu ganhei da minha mãe, né, Dona Santa, um beijo pra você, vai me assistir com certeza, vai deixar o seu comentário, como sempre. É, aqui vou pegar um pouquinho mais pesado, né, pessoal. Aqui a gente tem, é... um chaco, pra quem nunca viu, não conhece, não sei fazer as manobras, né, se eu fizer aqui também cheio de aquário, aqui no escritório não vai dar muito certo. Uma bússola, esse daqui, pessoal, é uma tonfa, acho que o pessoal já, pelo menos, ouviu falar. Soco inglês, isso aqui, pessoal, chama-se pederneira, não sei se você já conhece, já ouviu falar. É... ela serve nada mais nada menos do que pra iniciar um fogo, você tá num... por exemplo, numa mata fechada, você tá sozinho, perdido, talvez, você precisa iniciar o fogo, você utiliza essa pedra de sílex, né, um mato seco, você vai esfregar assim, dessa forma, ele vai gerar faísca, facilitando pro que você inicie um fogo, no local onde você estiver, local ermo, né. Aqui é o facão, aqui do sítio, né, facão operacional, que eu uso bastante aqui. Isso aqui, pessoal, bastão retrátil, né, isso é, parece com a tonfa, só que a tonfa é rígida, né, ela, no caso, ela é retrátil, ela sai pra fora, tem essa mola aqui, que é ao gerar impacto, né, pra nem surar o tamanho da dor que deve ser, a gente tem que receber esse impacto aqui. E fechando a coleção aqui, pessoal, canivete butterfly, né, esse canivete ele abre dessa forma, né, ele é um canivete muito famoso, o pessoal gosta de fazer umas manobras com ele, né, manobra de abertura, fechamento, tô um pouco ferrujado, né, mas, dá pra fazer aí, abertura e fechamento. Beleza, pessoal, vou tá dando uma, uma limpada, né, todas elas aqui, não vou mostrar pra vocês que o vídeo não fica muito extenso, muito longo, assim que eu posicionar lá no nosso painel, no nosso quadro, eu mostro pra vocês como é que eu armazeno elas aí, beleza, pessoal? Aí tem aquela mocinha também ali, é a Jurema, se tiver curiosidade, deixa nos comentários aí que eu coloco um vídeo falando sobre ela, aí no finalzinho do vídeo, beleza, pessoal? Vamos acompanhando aí. Bom, pessoal, aí está as facas, cada um em seu devido lugar, está aí no quadro de armas, dá pra ver que está bem brilhoso, está bem limpinho, ó, todas elas bem posicionadas. Durante o vídeo, pessoal, esqueci de falar pra vocês da Shurikens, eu estava revendo lá o vídeo que eu gravei na GoPro, esqueci de falar delas pra vocês, são as famosas estrela ninja, eu tenho três, todas elas eu já testei aqui em casa, todas elas são completamente funcionais, funciona, viu, pessoal? Até lá embaixo. Aí aqui, pessoal, do lado eu tenho um quadro de armas, um quadro antigo, na verdade, né, mais quadrinho demonstrativo, bem legal, aí a bússola eu deixo junto com o meu cantil aqui, ó, eu deixo ela aqui, pessoal, junto com o brasão da família, tudo mais, meu pai, minha mãe, eu quando era pequenininho, bem legal, né, pessoal? Então, pessoal, aqui no escritório eu tenho também espingarda de chumbinho, eu tenho arma de airsoft, quem achar interessante, gostar desse tipo de vídeo, deixa nos comentários aí, que posteriormente eu faço um vídeo falando delas pra vocês também, beleza, pessoal? Mais uma vez, pessoal, obrigado pela companhia, obrigado pelos 10 mil inscritos mais uma vez aí também, se vocês gostaram do vídeo, como sempre, deixa o seu like aí, se está chegando agora e não é inscrito, inscrevam-se aí no nosso canal, Pesca Aquarismo e Cultura, um grande abraço a todos e até a próxima! E aí